Música Eu tô sentado dentro de um cartão postal Olhando aqui de perto tudo é tão normal A imagem mais bonita de uma capital Impressa na revista me deixou feliz Mas olhando aqui de perto eu admito tudo é tão normal Música Comprei o Maza Delta pra tentar um voo Tentei, não consegui, mas vou tentar de novo O problema é que não sei como subir no morro Eu preciso estar no alto pra se atirar Não achei nenhum caminho, mas tá escrito eu vou tentar de novo Espero a minha janta debaixo da mesa Parada que calada me nem a certeza Que as pernas do meu lado vão envelhecer Os sapatos que a roseste vão perder o verniz A cabidura menos que qualquer madeira Que qualquer madeira Que qualquer madeira Que qualquer madeira Amém. Amém. Amém.